A Assembleia de Deus, em Pernambuco tem a Assembleia de Deus E nessa Assembleia tem palavra, tem dovinha, tem pastores que ensinam o caminho para o céu A Assembleia de Deus, é sempre na vida, a Assembleia de Deus E se tratamos de povo, vem negoçar, é referencial, é a Assembleia de Deus Cem anos de história, cem anos de vitória, a Assembleia de Deus, em Pernambuco comemora Cem anos de história, cem anos de vitória, a Assembleia de Deus, eu faço parte dessa história A Assembleia de Deus, em Pernambuco comemora 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 E os cintos de oração que no Brasil se expandiu Fazem parte dessa linda história Olha, esses cintos que a igreja construiu Muitos pastores que honraram e disseram Entre eles é necessário citar Pastoso José Amaro e o pastoso José Leôncio O peito de valor que o Senhor quis aprontar O homem de Deus, pastora e o consul é alto Que Deus levanta e o perco ao difícil Dependendo a sua doutrina, sobre a direção divina Ele cresce e a força de nações O trabalho missionário escrito pelas mãos de Deus A Assembleia de Deus A Assembleia de Deus, em Pernambuco comem A Assembleia de Deus A Assembleia de Deus, em Pernambuco comem A Assembleia de Deus E nessa Assembleia tem Palavra, tem Doutrina Tem as cores que ensinam um caminho para o céu A Assembleia de Deus, é o centenário da Assembleia de Deus Da campo e povo vem ter constatado, ela é referencial Sem anos de história, sem anos de vitória A semelha de Deus em Pernambuco comemora Sem anos de glória, sem anos de vitória A semelha de Deus eu faço parte dessa história Sem anos de história, sem anos de vitória A semelha de Deus em Pernambuco comemora Sem anos de história, sem anos de vitória A semelha de Deus eu faço parte dessa história Glória a Deus!